E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui mostrando pra vocês o novo jogo chamado Rodograu Online Que tem várias motos e tem uma pista muito legal de te mandar aquelas manobras radicais Então assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar pra vocês todas as motos e o mapa aí agora que atualizou Agora sim está 100% já dá pra você então jogar com seus amigos, beleza? Então é o seguinte ó, vamos aqui começar então pelos personagens Qual personagem tem ó, tem o Alex, tem o Bruno, tem a Sarah e tem o Rafael Aqui a gente vai utilizar o Bruno, eu vou até fazer a compra aqui ó Desbloqueamos esse personagem, ó, olha só que legal Tem a Sarah e também tem que ter o Rafael, certo? Ó, e as motos, quais as motos que tem aqui no game ó Já tem aqui a XRE ó, tem a 300, tem a versão Rally Tem aqui a ADV, tem 3 cores, eu acho que deve ser 3 cores de cada moto ó Tem aqui a Star de 160, tem 3 cores Tem a Pop 100, a Pop 100 ó, 3 cores também, na verdade 4 ó E tem aqui a Brose, ó, tem a Brose Rally Ó, tem 3 tipos de Brose Então com a moto que a gente vai utilizar primeiro Bom, eu vou utilizar essa aqui, depois a gente pega a ADV Depois a Pop 150 e a última Brose, beleza? Já que a gente já selecionou a moto, então vamos aqui pela... selecionar a sessão, né? Ó, vamos aqui selecionar a sala, vamos ver uma sala que esteja mais gente Essa aqui do Arthur, ó, então a gente vai selecionar ela agora E o negócio é muito legal, cara, é que você vai lá no... mano, é igualzinho, velho No Rodograal, você pega, tem uma cidadezinha pequena Dá, né? Com seus amigos, depois você vai pra Rodograal e manda aquele grausão moço Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, beleza? Ó, vamos aqui aguardar, entrar na sala Entrou na sala A gente tem que mover a câmera, certo? Olha só, e o gráfico é até bem bonito E o jogo achei ele muito leve, ele não é pesado Também tem chat de voz que desligou Porque... como a gente utiliza pra gravar Então se eu ativar o chat de voz, ele automaticamente vai desligar E aqui que seria animações, ó Tem animações, ó, 1 2, ó Número 3 Ó Eita, mandou logo o Mortal E tem aqui o número 4, ó, tá vendo? Ah, que legal, mano Tem caminho pra minha pessoa, será? Na verdade... Ó, só, já chegou um já, ó Já no grau Ah, não me chamou pro grau? Então bora, ó Ó, todo mundo em XR zona Será que os caras vão encostar ali, ó, tá vendo? Vou mandar aqui na cidade pra vocês um pouco Aqui a gente vai mandar no grau, ó Se liga, ó E a cidade é bem legal, tem uns buracos, ó Tem posto Ó, vou tentar pegar aqui nessa cidade toda no grau, ó Aqui seria um bar Ó, o rodograu fica logo ali, naquele local ali, ó Ali é o rodograu onde tem até o pessoal ali Deixa eu encostar pra lá, ó Tem um aqui Ó Tem outro aqui de ADV, certo? É que a gente pega aqui, ó Cara, e é muito grande, ó Tá vendo? Ó, se liga Ó, ó Ó, chamando o grau E a pista é enorme Mano, é enorme Vou pegar aqui só pra fazer o top speed E tem câmera aqui também em primeira pessoa Tá vendo? Da moto Você pega aqui, ó Manda um grauzão Ó Se raspar, ganha mais dinheiro ainda, ó Tá vendo? A pista é muito longa Olha só Dá até pra fazer aqui uns top speed nas motos E a sala tá cheia Ó, 8 barra 8 Ó, olha como é longa Mais de 140 Até fazer um rachinho aqui também, ó Dá um liga Olha, mano, é muito grande, ó Eita nóis Quase 160 na XRE Essa aqui eu desacreditei, hein Ó E esse jogo aqui é baseado aqui em São Paulo, pessoal Que tem o lugar do Rodoanel que é desativado Aí os pessoal pegam as motos pra dar um grauzão Então esse jogo é baseado nisso Beleza? Ó, agora vamos dar um grau, hein Agora vai, ó Ó Agora foi, ó Ei, vou cair Eita, vou cair Opa Ah, caí, mano Aí, vou tentar de novo, hein Tentar de novo, ó Ó, quanto mais você empinar Estiver perto de raspar, ó Tá vendo? Ó, vou raspar aqui, ó Ó, você ganha mais dinheiro, beleza? Ó, vai que acelerar tudo Pra mostrar mais um pouco da cidade E mostrar outras motos pra vocês, beleza? Acho que parece que tem um pessoal ali ou não? Acho que é a cidade, ó Tá vendo, ó É muito grande E logo, logo vai ter logo Um breve encontro das motos aqui Caso vocês quiserem Já deixem aí nos comentários do vídeo, beleza? E tá lá, também tem lá pro outro lado Vamos mostrar a cidade primeiro pra vocês aqui Eita, cara Pensei que ia cair Ó, e mostrar também aqui as outras motos, né? Ó Cadê? Deixa eu ver onde o pessoal tá ali Ó, vamos já mandar aquele grauzão Ó Vocês podem ver, a cidade é bem pequenininha Mas o rol do anel é muito grande, mano Ó lá, o pessoal todo mundo aqui, ó Ó lá, ó Tá vendo? Ó Ó lá, o pessoal de ADV Ó, dando um rolezinho na cidadezinha aqui, ó Tranquilo, ó Ó ADV, ó Ó lá, ó Ó Muito legal, mano Muito legal mesmo Ó lá, ó Os pessoal tudo aqui, ó Então a gente vai começar agora a outra moto E agora então a gente aqui vai selecionar aqui a moto E qual moto que a gente vai ver agora? Vamos ver então agora aqui a ADV na versão ali Será que a gente vai conseguir? Pode ter que entrar em qualquer sala Será que vai? Vamos então aqui aguardar pra ver Realmente o jogo tá dando aqui um pouquinho daquelas bugadas mesmo atualizando Mas acho que logo logo vai ficar aí tudo normal, beleza? Ó, vamos aqui esperar entrar na sala Ó, só que aguardando um pouco Aí entrou Ah, tá todo mundo de ADV, mano Ó Já tem uma ADV Já tem aqui uma XRE, ó Na versão ali Ó só, os mano tudo aqui, moleque Aí sim, mano, ó Vamos lançar a minha corda de giro? Ah, não acredito, mano ADV corta de giro Mas olha só que legal a moto, mano Vamos dar um rolezinho bacana Vamos aqui chamar no grau, ó E dá pra chamar no grau com ADV, ó Se liga Ó Ó Cara, que da hora, mano Será que vai ter alguém ali que quer tirar uma racha comigo, mano? Vamos ver? Ó, tem um cara aqui de pop, será? Não sei Ixi, cara Ele entrou errado, ó Ah, tá de bróis, ó Deixa, mas não corte lá Será que vai querer tirar uma rachinha aqui no rodoanel? Então bora, então bora O cara vai subir lá Ih, bugou Nossa, eu caí, velho Como que eu caí desse jeito, mano? Ó, vou tentar que chamar no grau do rodoanel E agora desce do outro lado aqui, ó Ó, se liga Ó Ó Cara, que da hora, mano Eu gostei do gráfico, hein, mano? O gráfico é bom pra caramba do jogo Ó Agora Agora eu peguei a velocidade Peguei a velocidade, ó Caminho pra minha pessoa Se liga, ó Ó Cé Cair Eita, cara Cai lá do outro lado Nossa, mano O que eu fiz aqui, velho? Nossa Eu buguei Ixi, será que eu buguei? Opa, pera aí Apertar aqui de novo Ixi, mano Buguei Ah, não acredito, mano Agora então a gente vai selecionar outra moto Então vamos aqui selecionar outra moto Qual moto que a gente vai ver agora? Bom, agora a gente vai ver aqui as start Eu vou selecionar azul e a gente já volta Vamos ver então, moleque, ó Vamos aqui criar uma sala Vamos ver se a gente vai conseguir aqui, ó Cria a sala, vamos ver então Se ela vai entrar, beleza? Pra gente testar, eu tenho aqui a nossa 160 Ah, agora entrou Ah, cara, eu não põe, olha só Agora que eu reparei, ó No posto, sei lá, o dentista, ó Mano, isso aqui eu nunca tinha reparado agora Que a gente nasceu aqui no posto Mas olha só a nossa 160, mano, ó Ó, que da hora Você que parou no posto aqui e já abastece automaticamente Vamos ver É isso mesmo, ó Bora encher o tank, ó Cara, que legal, mano, ó Você que não tinha visto ainda não Ó Eita, um cortezão da moto, moleque Eita, aí sim, mano, ó Chamando o grau Ó Vamos ver o painelzão Ah, ficou bacana, hein, mano Gostei, hein Ó Olha que da hora, mano Vamos ver então onde a gente pode ir Aqui a gente criou uma sala Por isso que a gente tá sozinho Como o jogo ainda tá em fase de teste Dando algumas bugadas Cara, eu acho que Deixa eu ver aqui algum lugar pra gente ir Pra depois fazer aqui um top speed nessa moto E aí a gente pode ser que a gente pegue outra Ó, aqui seria o quê? Aqui seria um bar, né? Deixa eu ver Deixa eu aqui descer da moto Deixa eu ver Ah, mano Esse aqui eu não cheguei a testar não Ah, bebê Ó, olha só Dá até pra beber aqui o refrigerante, ó Ó, tem até uma musiquinha tocando, ó Olha que da hora, mano A gente tá dando as bugadas aqui, ó Cês viu? Ó, que legal, mano Ah, dá até pra beber refrigerante, moleque, ó Vamos lá aqui, ó Vamos pegar agora a nossa 160 Dá aquele rolezão brabo Mano, eu vou tentar aqui dar um top speed, mano Já que o grau de nós é bom, ó Ó, ó Chamando no corte Opa, pera aí Agora eu vou acelerar tudo, mano Acelerar tudo Até o máximo, ó Vamos ver até o final Vamos ver quantos quilômetros que vai dar A gente volta, então, pegar Selecionar as outras motos, beleza? Só pra gente mostrar, então, pra vocês Entrou alguém na nossa sala aqui, ó Olha Olha, mano Olha a velocidade Eita 130, mano 140 Mano, 150 Eeeeh Nossa, mano E agora, então A gente vai ver então agora aí As outras motos, beleza? Vamos lá, então É, vamos aqui selecionar A gente já selecionou uma Falta, então, mais duas, né? Vamos selecionar aqui a popzinha Pegar a popzinha vermelha Então a gente já já volta Aí, ó Selecionamos aqui a moto, então 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 a gente vai pegar aqui Uma sala personalizada Vou colocar 3G Pra cá Pra não bugar, mano Se não após Você pode bugar Muito provavelmente, beleza? Cara, que da hora, mano Assim se muda muito, hein? Cara, gostei demais Ó, vamos aqui então Aguardar Pra entrar no game Ó, vamos ver se vai entrar Ó, entrou no game Beleza Entrou Fechou Deixa eu ver se tem caminho Ah, não tem caminho Pro primeira pessoa E essa aqui, então É a popzinha, ó Deixa eu ver o corde de giro dela Ó Chegamos aqui Primeira pessoa Ah, o contagio sobe, ó Ó, que da hora, mano Não sei que ela anda bem Vamos ver agora ali No rodograu, mano Ali que vai ser Pra gente ver, ó Vamos ver, velho No rodograu Ó Olha que se ele anda Aqui a milhão, ó Me anda a milhão, mano Ixi, eu não anda muito bem, não, hein? Ó, vamos ver Aqui, ó Vou tentar até o final lá E depois a gente pega Por último A bróis Beleza? Ó Tá mandando aqui 60km Acelerando, acelerando Ixi, eu não anda muito, não Ó Eita, monta, ó Ó, será que vai dar mais de 100? Será que vai virar o painel? Vamos ver se vai virar o painel Ó, estamos aqui no aguardo, hein? Será? Encostou 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 No máximo, ó 100km Ó, chamando aqui no grau, ó Mostrar pra vocês aqui, ó 100km Nossa, mano Caímos, velho Caramba, tá meio bração hoje, hein? Ó Eita, mano Pop, não tem como raspar, ó Se liga Ó, vou tentar raspar, ó Acho que não dá, não, ó Vamos ver se vai fazer o barulho Ó Ó Se liga Ixi, mano A Pop, não tem como E agora, então A gente vai mostrar pra vocês aí A A bróisinha, né, mano? Que é a última moto que a gente Tem mostrado pra vocês Beleza? A bróis Eu vou pegar essa branca Que eu acho bem legal Então a gente vai no sério E a gente já volta Aí, ó Selecionamos aqui a moto já Então, beleza Vamos aqui Entrar na sala Bom, vou colocar aqui 4G Pra não bugar Ó Beleza Vamos aqui conectar E aí a gente vai ver Como que então Essa bróis As motos são bem legais E dá pra gente tirar Um mega rachão Dos grãos Lembrando você Quem quer gravar com nós E qual nosso servidor Que nem está fixado Nos comentários do vídeo Beleza? Ah, às vezes Cada vez nascem Alguns locais diferentes Tá vendo? Ó, esse aqui Então aqui é a 2G Moleque, ó Vem caminho pra minha pessoa Ah, ela é legal, ó Tá vendo? A moto tinha top Eu vou chamar logo No grauzão, ó Ó, ela raspa Eu acho que ela raspa Eu acho Então, nossa, mano Não consegui raspar Mas eu quero ver O top speed, mulher Pra gente estar aqui Já finalizar Então, bora Ó, vamos ver Deixa eu ver o cordilho dela Ó Vamos lá, ó Acelerando tudo Ela não tem Muita velocidade O bom da XRE lá Eu acho que é das motos Que mais anda aqui no game, ó A 160 Conseguiu tinge Mais ou menos Quase 150 Acho que quase 150 Vamos ver aqui A brasil, ó 140 Ó Limitou Limitou 147, ó Cara, que da hora Limitou A 160 Dá mais Ó, vamos mandar uns Garazão aqui Pra nós finalizar Ó Já peguei mandando, hein Ó Será que dá pra raspar? Ah, dá pra raspar, ó Caramba, que top E aí, pessoal Você tirou o game? Acharam legal? Se sim, já deixa aí Nos comentários do vídeo, beleza? Vou ficando por aqui O Fábio Rapazes Valeu, tamo junto